É o Troinha, cachorro é de raça, uau uau E o Pio, 20 e o VS, sem limite, corta pra mim, vai Ela epinou a bunda, viste, que bumbum gigante Olhei pro lado e achei interessante Troinha, TR, tu já chega na donada E já dá tapa nesse bumbum, vira lata E já dá tapa nesse bumbum, vira lata Ah, cheque mate, toma Empina, empi nesse cachorro, vira lata Novinha da Bunda Grande Empira com o da Tapa Novinha da Bunda Grande Empira com data, tapa, empira com data, empira com data, empira com data, tapa, 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 tapa Tiago Digital, Bruno, Bruno, tô de ouro, cachorro Ela empinou a bunda, vixe, que bumbum gigante Olhei pro lado e achei interessante Troinha TR, tu já chega na donada E já dá tapa nesse bumbum, vira lata E já dá tapa nesse bumbum, vira lata Cheque mate, toma Empina, empina esse cachorro, vira lata Empina, empina esse cachorro, vira lata Empina, empina esse cachorro, vira lata Na orvinha da bunda grande, empira com data, tapa, empira com data, tapa Na orvinha da bunda grande, empira com data, tapa, 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 tapa E filho com da tapa, e filho com da tapa Não vem na rua da grande E filho com da tapa, e filho com da E filho com da tapa, 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 tapa